A pandemia virou nossas vidas de cabeça para baixo e, de repente, impôs diversos desafios para todos nós em nossas vidas privadas, mas também na nossa vida coletiva como sociedade. Qual foi o desempenho do Estado brasileiro diante desses desafios? Quais os principais gargalos da ação estatal que se tornavam evidentes com a pandemia? E quais são as principais lições que precisam ser aprendidas quanto ao funcionamento do Estado? Para refletir sobre essas questões, a gente recebe hoje a economista e professora do INSPER, Laura Miller Machado, organizadora do livro Legado de uma Pandemia, que reuniu reflexões sobre políticas públicas de 26 pesquisadores. Nesse episódio, eu tenho ao meu lado a companhia de Débora Vizarria, coordenadora de políticas públicas do LIVS. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres em Entrevista. Professora Laura, antes de mais nada, superobrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres em Entrevista. E eu queria pedir para a gente começar fazendo uma avaliação do desempenho do Estado brasileiro diante da pandemia, porque eu diria que praticamente todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia. É um acontecimento que surpreendeu todos os países, mas a pandemia chega ao Brasil já depois. A gente conseguiu ver a pandemia avançando nos diversos países, o que poderia ter sido uma vantagem comparativa em relação a outros países, mas eu não sei até que ponto foi. Como que se avalia o desempenho do Estado brasileiro diante do desafio da pandemia? Obrigada, Mano e Débora, pelo convite. É um enorme prazer discutir com todos que querem pensar o Brasil e pensar como a gente pode fazer para ter uma política pública melhor e mais eficiente. É um enorme prazer discutir isso com vocês aqui hoje. Como você colocou, a pandemia entrou na vida de todos, de uma maneira, alguns mais aguda, alguns não tão aguda, mas ela modificou tudo. Mas acho que é um pouco inquestionável, então, na verdade, ela choca todo o funcionamento de todas as áreas, de todos os ministérios, etc. Mas ficou muito claro que o controle da pandemia sempre esteve baseado em três frentes principais, vou dizer assim, que seria a vacina, o distanciamento social e as políticas de alívio, o auxílio emergencial. Então, acho que essa combinação foi uma combinação internacional que todos os países adotaram para tentar sair dessa situação o mais rápido possível. Então, se a gente concorda que esses eram os principais pilares onde o Estado deveria estar atuando para a gente controlar essa pandemia, o vírus, de uma maneira mais eficiente, olhando o Brasil por aí, a gente cometeu alguns acertos e muitas falhas. Acho que é notório e consenso que a gente demorou muito para comprar as vacinas e para fazer os contratos, etc. No entanto, os órgãos de aprovação e a Anvisa, na liberação do uso das vacinas, acho que talvez ela poderia ter sido um pouco mais rápida, mas ela foi bem rápida. Acho que a gente não tem grandes críticas como sociedade ao tempo da Anvisa, que poderia ser um pouco mais, um pouco menos. A gente sempre vai achar que eles tinham que ir mais rápido, de alguma maneira, mas não parece que o gargalo foi a ele. Foi realmente da gente ter as vacinas disponíveis. E parece que o SUS, o nosso sistema de vacinação, que é exemplar, mundialmente falando, foi rápido em aplicar isso nas pessoas. Então, pensando na vacinação em si, que é o momento onde a gente está agora, acho que algumas coisas a gente falhou muito, outras coisas o Estado respondeu relativamente bem, na aprovação e na aplicação, mas elas demoraram demais para chegar. Mas isso é mais a realidade deste ano, poderia ter sido no final do ano passado. Houve um momento onde a única coisa que o Brasil poderia fazer para controlar a pandemia era o distanciamento social. E acho que isso também já está mais comprovado cientificamente em vários artigos da Lancet, de que a gente não foi dos melhores em garantir o distanciamento. Então, nesse sentido, talvez a gente não tinha as condições para isso, talvez a gente não teve a liderança para isso, mas o Estado não conseguiu garantir o distanciamento num nível que conseguisse controlar a pandemia. No ano passado, inclusive, a segunda onda foi um pouco em decorrência disso. E aí tem o auxílio. O auxílio emergencial, eu acho que ele foi concedido de uma maneira bastante generosa, que eu acho que, num primeiro momento, é super importante, porque a gente não sabia, era tudo urgente, tudo muito rápido. Eu acho que faz muito sentido a gente ser generoso e dar o auxílio para todo mundo que a gente tem uma suspeita de que necessite. Mas a concessão do auxílio, acho que já faz aniversário, com algumas intermitências e mudanças de valores. E eu não tenho... Não parece que a gente evoluiu em chegar perto. O Estado não conseguiu chegar perto de quem precisa para ver o que essas pessoas precisam. Então, a gente não avançou no sentido de entender melhor quem são realmente os impactados, todo mundo é impactado, mas quem precisa do socorro, do auxílio, em qual quantidade? Será que é o auxílio? Será que é um apoio para a inclusão produtiva? Será que é um... A gente não conseguiu chegar perto de quem está muito vulnerável neste momento para ver e entender, via o CRAS ou via outros órgãos, o que essas pessoas precisam e atuar no que elas precisam, que é o básico de uma política de combate à pobreza. Você chegar perto, garantir que essa pessoa, a família, o núcleo, tenha o mínimo que ela precisa e a partir daí você dá autonomia, que a gente combinou lá na Constituição que a gente gostaria que todo mundo fosse autônomo, que tivesse um trabalho digno. Então, na verdade, a combinação do alívio da pobreza com a inclusão produtiva, que depende de um diagnóstico das pessoas, e a pobreza tem muitas causas, dependeria do Estado ter chegado mais perto, via cadastro, via CRAS, via os braços todos que a gente tem, para entender o que está acontecendo e atuar em cima disso. Então, nesse tempo, eu acho que a gente não, acho não, a gente não avançou nesse sentido. A gente tem um cadastro grande que parece que se demonstrou, que a gente tinha muitos invisíveis, muitas pessoas que a gente não estava nem conversando com elas, o Estado não estava chegando nelas, isso ficou muito claro no ano passado. Não sabemos o quanto ainda temos muitos, talvez ainda tenhamos invisíveis, e a gente não sabe nada sobre eles. Mas eles estão bancarizados, o que eu acho bom. Quando a gente decidir conversar com eles e atuar em cima do que eles precisam, eles já têm a bancarização e em algum momento, talvez, a gente já tenha falado com eles mais do que nunca antes na nossa história. Então, pensando especificamente sobre o auxílio, eu acho que a gente poderia ter avançado muito mais em conhecer a necessidade dessas pessoas, até para ser mais eficiente. Talvez, por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma praça e tem um pipoqueiro que vende pipoca lá nos momentos que as famílias vão no parquinho, etc. E conversando com ele um dia, ele me contou que, na verdade, houve um momento durante a pandemia que ele poderia escoar o produto dele de uma maneira que não fosse ele próprio. Então, entre receber o auxílio e continuar trabalhando e escoar a produção dele de uma outra maneira, talvez fosse mais interessante para ele escoar isso de uma outra maneira. Mas ele recebeu o auxílio. Talvez ele devesse receber o auxílio, mas talvez, em algum momento, a gente poderia ter chegado perto dele e ajudado ele a escoar o produto que ele tem condição de gerar na casa dele. Por exemplo, só a título de... para exemplificar um pouco o que eu estou querendo dizer. Acho que esse passo a gente nunca deu. E isso tornaria as coisas... tornaria a condição dos mais vulneráveis, as pessoas mais impactadas, melhor. Então, eu queria aproveitar, né? Já que, se eu entendi bem, você está dizendo que o grande problema da roteponemia foi a falta de diagnóstico, né? A capacidade do Estado em diagnosticar o que as pessoas realmente precisam, né? Então, fazendo um link com o livro, eu queria entender... Por favor, quem tiver em casa, leia o livro. É muito boa, é muito abrangente em vários temas, né? Sobre o legado que a pandemia é em termos de política pública. E eu queria saber, qual foi o desafio, assim? Como foi para você montar esse livro, pensar as prioridades, quais temas vocês iriam abordar e organizar com todos os pesquisadores para falar de um tema tão complexo em forma de a gente? Acho que todo mundo foi impactado pela pandemia de alguma maneira. Eu, em especial, fui muito. Porque eu viajava muito a trabalho para Brasília, para conversar com os governos, etc. E, de repente, eu mudei de viajar o país inteiro para o sofá da minha casa. E eu sou muito inquieta. Não é possível para mim o país vivendo uma situação tão delicada e eu não tentar contribuir. Não sei se deu certo, mas de alguma maneira. Mas eu percebi que esse sentimento não era só meu. Era do INSPA como um todo. Tinha muitos pesquisadores com a mesma. Todo mundo, né? Acho que ter um sentimento de solidariedade, de querer contribuir, que acho que ele foi de todos em alguma medida. E eu puxei isso. Na verdade, eu só... Um dia, numa reunião, o professor Naercio Menezes, não sei se vocês pensam, ele falou Ah, e se a gente escrevesse um livro? Acho que ia ser legal para pensar a política pública brasileira, né? Dado que está todo mundo meio tentando entender, né? Isso foi em março do ano passado, quando a gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu peguei a ideia dele e eu só me propus a organizar, a editar, a sugerir a estrutura e convidei as pessoas. Na verdade, eu fiz uma conta que eu precisava de cinco capítulos para ter um livro. Então, o meu objetivo era encontrar cinco pessoas que topassem. A primeira delas foi o PB, que topou, então eu precisava de só mais alguns. O Naercio também precisava de mais três. Mas o que aconteceu foi que ninguém recusou. E em um dado momento eu parei de convidar as pessoas porque eu tomei um susto do tamanho que aquela dimensão que aquilo estava tomando. E eu parei por uma questão organizacional. Falei, se eu for além, eu não vou conseguir organizar uma coisa tão grande que eu não estava preparada para isso. E foi por isso que eu acho que todo mundo quer contribuir de alguma maneira para uma situação de calamidade. Foi um pouco isso, a inspiração. Uma ideia do Naercio que eu peguei e fiz ela ter vida. E todo mundo, todos esses 26, trabalharam um monte. Na verdade, eu só liderei o esforço, escrevi dois capítulos e liderei o esforço de todos eles nessa vontade de pensar a política pública. É impossível o país sair igual. A gente vai sair diferente. Se a gente não aprender com o que a gente errou e com o que a gente acertou, a gente não evolui. Não tem problema a gente errar. Podia errar um pouco menos, talvez, mas se a gente conseguir ter clareza sobre o que a gente errou para, da próxima vez, pelo menos errar de uma outra maneira ou uma outra coisa e acertar essa anterior, acho que é um jeito de evoluir, né? É a única resposta nobre ao Covid. Tudo bem, ele tem nos vendido de novo, muitas vezes, revelado muitas coisas que a gente não, talvez, não gostaria tanto, mas a resposta mais digna que a gente pode dar é aprender com o que aconteceu e com o que está acontecendo. Claro, você já falou que a gente tem um problema de diagnóstico quanto à situação dos pobres, para que a gente possa ajudá-los melhor. Agora, e quando a gente faz uma comparação da performance do Estado brasileiro nesse quesito com outros países de renda parecida? A gente, enfim, está muito atrás, é um problema compartilhado pelos outros países, como é que a gente se situa relativamente? se a gente considerar que o percentual de mortos por milhão de habitantes é um indicador que a gente teria que ter minimizado, não sei se todo mundo concorda com isso, mas para quem concorda, o Brasil é o pior, acho que o Peru é o pior do mundo e o Brasil na América Latina, por exemplo, é o segundo pior, está entre os 15 primeiros países do mundo até a pior taxa de número de mortos, percentual de mortos por milhão de habitantes, então, acho que a gente falhou de uma maneira muito ampla, em termos do auxílio, a gente concedeu bastante auxílio, a gente foi generoso, parece que o problema foi no controle da pandemia, a gente não conseguiu controlar a pandemia, poderíamos ter salvo muito mais vidas, então, sobre essa ótica, a gente falhou mundialmente, assim, não deu certo. Eu queria puxar, então, para a sua área de expertise e, em especial, falar da educação, que, assim, a gente tem alguns comparativos, tem dados falando que, por exemplo, as crianças da Holanda no ano passado não aprenderam quase nada no esquema do reboto, que foi um grande esforço que a gente fez a nível de nação para colocar as crianças em contato com a tecnologia e conseguirem ter aulas online e eu queria a sua visão sobre o assunto, quais foram os nossos acertos, os nossos erros e o que a gente consegue aprender daqui para frente. A gente tem um problema na educação muito grande que é, na verdade, sempre foi um problema a desigualdade de aprendizado dentro da sala de aula. Você tinha dentro da sala de aula gente que tinha o nível adequado para estar naquela turma e, portanto, poderia compreender o conteúdo e avançar e tinha bastante, muitas pessoas defasadas, né? A maior desigualdade de aprendizado no Brasil ela está dentro da sala de aula e isso já era difícil de gerenciar e de ensinar nesse contexto. O que a pandemia fez foi piorar isso em escalas absurdas. Então, tem várias, pela PNAD COVID a gente consegue ver que muitas crianças e jovens ficaram desconectados. A pandemia deu um choque no sistema, em todo mundo, na educação, a gente transitou para o remoto, ficamos majoritariamente com o país no remoto até, estamos voltando agora, né? Uma magnitude maior, mas a gente tem aí um ano e três meses, um ano e meio para alguns de ensino remoto. Tem várias evidências americanas que mostram que o remoto, o híbrido e o remoto, ele não é tão efetivo, tão eficiente quanto o ensino presencial. Não sabemos exatamente o porquê, tem várias hipóteses, mas o fato é que ele não é. mas o híbrido remoto não ser tão eficiente é um problema para quem está conectado. A gente tem um outro problema que foi muita gente desconectada, totalmente desconectada. Então, a parcela dos alunos ficou sem nada, sem acesso ou com acesso muito restrito e isso, assim, e essas pessoas, a gente sabe quem é, são sempre os mesmos, né? São os mais vulneráveis, um com problemas maiores de renda, com a população negra, rural, são sempre os mesmos. Então, eles são quem ficou de fora, eles eram quem tinham um problema de defasagem de aprendizado muito grande e agora eles vão voltar para a sala de aula, estão voltando, vão voltar, eventualmente, no futuro próximo, espero eu. O desafio para o professor e para o sistema lidar com essa desigualdade aguçada é muito alto. Sempre foi um desafio e agora é muito grande. Mas tem um segundo ponto que é para quem estava conectado, o engajamento, ele ficou, ele foi baixo. O ensino híbrido, o ensino remoto, ele gera um engajamento menor as pessoas, as crianças menores, na verdade, a aplicação que o governo do estado de São Paulo fez, demonstrou que quem mais perdeu são as crianças em idade de alfabetização, a gente não conseguiu alfabetizar as pessoas via computador, né? Então, tem vários problemas. O primeiro é a desigualdade dentro da sala de aula provavelmente é recorde histórico e isso é bastante desafiador. Tem um agravante da situação que essas provas acabam demonstrando, não tem um diagnóstico específico, mas tem consenso de que essas pessoas têm, muitas delas sofreram traumas, né? Perdeu o tio, perdeu alguém conhecido, o estresse da família, de renda, de, enfim, toda a questão da pandemia, ela não passou despercebida. Então, essas pessoas estão assustadas, passaram por situações que isso não é o melhor ambiente para você aprender, né? Idealmente, você deveria ter boa conclusão, estar bem alimentado, sentado na sala de aula, num lugar limpo, com todo o material que você precisa e bem, para você conseguir se conectar mentalmente. Não é a situação que a gente tem. Mas, de outro, olhando para uma perspectiva mais positiva, isso não é, assim, é o agudo de uma coisa que a gente já conhece, né? É o nunca antes visto de uma situação que ela é bem brasileira, que é a desigualdade de aprendizado dentro da sala de aula. Então, a gente tem diversos programas, diversas intervenções avaliadas com comprovante de eficácia de aceleração, por exemplo, que é quando você, só um exemplo, não precisa ser essa solução, existem muitas, mas quando você diagnostica quem está defasado, entende qual é o motivo da defasagem, coloca essa pessoa com essas crianças, jovens, numa aula mais individualizada, desentumadas ou com o professor apoiando de uma maneira mais presente e isso a gente consegue recuperar. com esforço, com a intervenção correta, o diagnóstico correto, você recupera. Então, acho que a gente precisaria de um plano nacional de como isso vai se desenhar, Como é que a gente vai diagnosticar, a gente vai saber quem é, a gente vai entender quais habilidades competentes que essa criança ou jovem não desenvolveu e vai fazer um plano para que ela desenvolva, seja acelerando, fazendo desinformação, tornando os currículos mais sucintos, talvez, né? A gente extrai do currículo que é essencial, ensina o que é essencial e devolve essas crianças ou jovens para a turma correta, porque a defasagem também não ajuda em nada. Então, acho que é um problema agudo de situações que a gente já teve que enfrentar muitas vezes, estava enfrentando, na verdade. Ela só ficou muito mais grave. Só, acho que, não sei se é o melhor termo, mas ela ficou muito mais grave. Então, as soluções para isso, a gente conhece. a questão é que a gente conhece no presencial. Então, volta para o controle da pandemia. A gente conseguir trazer as crianças e jovens plenamente para a sala de aula de volta é a base para aplicar o que a gente já conhecia de alguma maneira, né? Então, o controle do vírus ele volta a ser muito importante, porque senão a gente vai precisar, a gente vai, e provavelmente é isso que vai acontecer esse ano, a gente precisa lidar com uma desigualdade dentro da escola que a gente já conhece, mas uma situação híbrida ou remota com o estresse da pandemia. É difícil, mas a gente consegue. Se a gente tivesse presencialmente as ferramentas que a gente tinha antes, se a gente aperfeiçoar elas e que a gente já usou várias vezes, elas podem dar uma resposta interessante a isso. O mais preocupante são os alunos que estão saindo do sistema neste momento. então, por exemplo, no ano passado se formaram muitos jovens que foram para o mercado de trabalho, terminaram o terceiro ano. Esse ano vai sair mais uma leva. O que a gente faz com esses jovens que estão saindo do sistema? Porque, em certo sentido, o aluno que está se alfabetizando ainda tem dez anos pela frente e a gente vai, como país, a gente vai ter tempo de ir mitigando os déficits dele ao longo do percurso escolar, educação básica. Quem está saindo do ensino médio agora, aí a solução tem que ser nova. Então, tem alguns estados pensando num quarto ano do ensino médio, por exemplo, para quem pode, para quem quer, mas eu, pessoalmente, acho que a melhor saída seria a gente fazer um acordo com o mercado de trabalho. Então, esses jovens estão trabalhando, vamos tirar eles, por exemplo, o mercado dá uma hora por dia durante um ano, dois anos, para esses jovens irem completar a educação que eles não conseguiram por conta da pandemia. Então, isso seria uma solução que é interessante para todo mundo, é interessante para o jovem que consegue adquirir as habilidades que ele precisa, é importante para o empregador que vai ter uma pessoa mais qualificada, é importante para a sociedade porque esse jovem vai conseguir usufruir dos seus direitos de uma maneira mais como deveria ser, ele acaba sendo mais produtivo porque ele tem mais habilidades, ele estimula um ambiente mais produtivo, enfim, é bom para todo mundo. Então, acho que são planos diferentes para quem tem tempo dentro do sistema e a gente vai conseguir fazer esse plano e implementar de tal maneira que a gente mitigue o déficit gerado pela pandemia, mas talvez tenha que ser um outro para quem está saindo do sistema agora porque esse ficou mais difícil. Eu confesso que deu um sopro de esperança ouvir isso porque a gente tem falado tanto sobre o desafio da educação diante desse período todo de escolas fechadas e tudo mais dá uma alegria saber que a gente tem caminhos para recuperar esses estudantes, mas você está otimista quanto ao engajamento do sistema de educação brasileiro na construção desse plano de recuperação, isso está andando ou a gente está atrasado? Eu acho que neste momento a melhor política educacional é a política de saúde porque, na verdade, a situação onde isso vai ser feito é meio delicada, né? Você vai fazer no híbrido, você vai fazer no remoto, você vai fazer no presencial. Mas a educação poderia ter pronto ter um plano pronto, a gente teve tempo, né? E vários estados tem, vários municípios tem, então existem alguns lançamentos do quarto ano opcional para quem quiser e puder fazer um quarto ano para mitigar o que a gente o que esses alunos vão aprender tem vários estados fazendo avaliação, então eu sei que São Paulo fez avaliação, Rio Grande do Sul estava organizando a avaliação contra a EDI para entender o que aconteceu, o tamanho do déficit, a gente tem uma percepção do tamanho que é bem grande, mas é importante que cada estado tenha o seu diagnóstico, mas os programas, o plano de intervenção, de mitigação de quem está saindo, de quem está entrando, eu acho que esse debate poderia estar mais acalorado, ele poderia estar mais aquecido. Tem uma pesquisa que o Banco Mundial fez, que eu achei muito interessante, que eles olharam na imprensa, não sei se vocês já viram isso, eles olharam o debate que acontece na imprensa de diversos países durante a pandemia sobre vacina, sobre diversas coisas e sobre educação. E aí o Brasil discute vacina, as questões relacionadas com a vacina, tanto quanto nos Estados Unidos, Europa, etc. Mas a educação, ela está sendo tão amplamente discutida quanto a vacina na Europa e nos Estados Unidos e em outros lugares. No Brasil, não. A gente não está como sociedade discutindo o que a gente vai fazer com esse déficit de aprendizado, que está acontecendo no dia de hoje, todos os dias. Todos os dias tem gente ainda que não está conectada no ensino remoto, tem gente que ainda não está indo para a escola. A taxa, as expectativas de evasão são gigantescas. Então, acho que como sociedade, não só o sistema, mas a gente não está olhando para isso com a gravidade que a gente deveria estar olhando para isso. O PB falou esses dias que a gente deveria, durante, a gente fazia um momento, fez, faz, um momento de silêncio pelo número de mortos. A gente fez isso todo dia durante há um bom tempo. A gente deveria pensar em fazer um minuto e meio pelo aprendizado não acontecendo, que é muito grave. E ele é difícil de recuperar, e ele fica para sempre junto com a pessoa, caso a gente não metida. Então, acho que o sistema poderia estar reagindo muito mais, na minha opinião, com já as intervenções propostas. A gente tem algumas respostas bastante interessantes, mas o debate sobre isso é muito pequeno. A gente, inclusive, é muito, muito curioso o país decidir abrir os restaurantes e bares antes das escolas. Como assim? A gente, não sei, talvez junto, não sei, a economia também é importante, mas a gente deixou a escola por último. Não sei se vocês têm essa percepção. Então, como sociedade, talvez a gente não valorize a educação como deveria. E o que está acontecendo ali é avassalador. Então, não, eu não acho que a gente está com as respostas adequadas dado a gravidade do problema, apesar de ver várias intervenções interessantes, como a bolsa para combater a evasão. Então, jovens que não invadirem, fizerem o Enem, frequentarem as escolas, vão receber uma bolsa no estado de São Paulo. Pelo menos eles anunciaram recentemente. Devem ter outras iniciativas nesse sentido para garantir que os jovens fiquem, né? Mas acho que essa resposta tinha que ser muito maior de todos. Você falou do Enem e me veio o dado de que na última edição do Enem a gente teve um recorde negativo de diminuição das das matrículas em relação à série histórica. Isso é sinal da evasão na pandemia? Ou, enfim, quais são os fatores por trás desse dado? A gente tem, historicamente, um problema de evasão no ensino médio muito alto. e a Fundação Roberto Marinho junto com o Juro fez duas pesquisas, uma no ano passado e uma em março desse ano, perguntando para eles, para os jovens, perguntou várias coisas, uma delas foi se eles já tinham pensado, se estavam pensando em abandonar a escola. E aí, no ano passado, foi no começo do ano, 28% disse que estavam pensando em abandonar a escola. este ano, isso jovens de 15 a 18, são no ensino médio. Esse ano, no começo do ano, esse número saltou para 43%. Eu já vi vários governos falarem que eles estão esperando uma taxa de evasão de 40, 50% no ensino médio. Então, os jovens estão saindo do sistema. e aí eles não vão prestar o Enem. Tem outras, mas são hipóteses, né? Tem outras questões, tem o medo do Covid, foi num momento crítico, foi num momento que ainda estamos em curso com o medo da pandemia, o medo do vírus, ele existe, e a gente não está totalmente seguro, ninguém está. Então, tem outras questões envolvidas nisso, mas a evasão parece ser uma causa muito relevante para essas decisões, não só do Enem, mas de abandonar o ensino médio mesmo. Então, as intervenções, a Bolsa vem nesse sentido, né? O debate sobre pagar os alunos para eles não abandonarem, na linha do que fez o Bolsa Família, você recebe o Bolsa, se você tiver as vacinas, vacinado as crianças e elas estiverem frequentando a escola, cada vez mais parece ser algo que faz sentido. Mesmo porque esse custo se paga, ele é caro, mas ele se paga, porque se esses jovens adquirirem as habilidades que eles precisam, eles vão ser profissionais mais produtivos, eles vão, tem várias comprovações de que a qualidade de vida deles é muito maior, o envolvimento do país como um todo em taxa de violência, a situação de paz acaba sendo maior se as pessoas completam o ensino médio. Então, mesmo sendo uma intervenção cara, ela parece que é custo efetivo você garantir que o jovem fique e conclua os estudos. Mas não adianta a gente pedir para o jovem ficar e a gente tem uma escola que não consegue recebê-lo. Não vai resolver. A gente tem que dar incentivo para ele ficar e a hora que ele chegar, alguém tem que receber ele para mitigar, de fato, os desafios que ele tem. se não, não adianta nada. Aí não é custo efetivo. Se ele for ficar para aprender e, portanto, ser um profissional melhor, que vai ter melhores salários, vai ter uma condição melhor de vida, tudo bem. Se a gente não sabe ou não consegue ter um plano de mitigação do problema dele, não vai adiantar. Então, eu queria só que você detalhasse um pouco sobre esse último ponto. Eu estava pensando aqui, com um desemprego tão alto, o jovem ele saía da escola e não é como se ele fosse entrar no mercado de trabalho ou coisa do tipo. Ele ia ficar só se tem outras atividades, principalmente por causa da pandemia. E aí eu queria saber se você já viu algum estudo da consequência desse tipo de ansiosidade na juventude e quais são outras formas que a gente pode tentar reengajar esses jovens com a sociedade, não só através da escola, mas de outras atividades quando a pandemia permitir. Você diz para o jovem se conectar no mercado de trabalho? Sim. Tem uma... Tem várias ações para isso, né? Da perspectiva da educação, a gente tem avançado bastante no ensino técnico, que é você fazer o ensino médio integral ou não, mas já pensando no que esse jovem quer ser, que são o ensino médio técnico. Isso faz com que a conexão, se a habilidade técnica é bem desenvolvida, a conexão desse jovem com o mercado de trabalho é muito mais fácil. Em especial, se esse ensino técnico tem conexão com a realidade local, no ambiente dele. Não adianta, fica mais difícil, que acontece bastante no Brasil também, eu enfrentar um técnico em algo que eu não tenha mercado de trabalho disponível naquela região. Então, estar um técnico em agricultura no lugar onde eu não tenho esse mercado de trabalho tão desenvolvido fica mais difícil, né? Para o jovem. É claro que ele sempre pode se deslocar e buscar esse trabalho, mas o ideal é que isso esteja em alguma medida conectado com a oferta de trabalho da região. Isso envolve, indo mais para a sua pergunta, um diálogo do sistema educacional com o mercado de trabalho, que é bem não existente ou não devidamente existente no Brasil, não é precisar avançar. Então, se a gente conseguisse ter também, não só, né? Talvez nem todo mundo queira fazer o técnico, mas se a gente conseguisse ter ofertas de aperfeiçoamento das habilidades dentro do ensino médio conectada com o mercado de trabalho onde as suas escolas estão inseridas, para quem se interessa por fazer o ensino técnico, é super interessante e é um jeito de você fazer a conexão ser muito mais fluida do que ela é hoje. É claro que tem toda uma questão de trilhas, né? Isso não é o único caminho. Ele é um caminho interessante e pode ser uma boa opção para quem gosta desse caminho, mas tem... Outras ofertas têm que estar disponíveis, né? Você tem também outras pessoas que talvez queiram, não sei, ir para a universidade, e aí o técnico não pode ser impeditivo para quem quer prestar o Enem. Então, essas trilhas têm que estar muito bem pensadas, mas para quem quer fazer a conexão direta, o técnico é uma solução muito interessante. Claro, você falou que no Brasil a gente tem um descasamento entre a educação e o mercado de trabalho. A que você atribui isso? A gente tem um preconceito no sistema educacional com o trabalho? Não sei te responder. Mano, o que eu sei é que tem muitas pesquisas do Banco Mundial, da OIT, perguntando para o mercado de trabalho, ou mesmo a AGV fez uma com os empresários em São Paulo, em 2015, uns anos atrás, perguntando quais habilidades eles gostariam que os trabalhadores estivessem melhor desenvolvidas. E isso é público, a gente pode acessar, e eles pedem para o... Tem uma questão com o socioemocional, né? Para as pessoas terem melhores habilidades de comunicação, de escrita para escrever e-mails, para trabalhar em equipe, liderança, resiliência, então tem uma série de pedidos do mercado de trabalho que eles gostariam que os alunos, quem está entrando no mercado agora, tivessem melhor desenvolvido, né? Nosso sistema não responde bem a isso, mas porque esses pedidos acabam se repetindo ao longo do tempo, ou mudando por conta da demanda do ambiente, não necessariamente porque o sistema educacional respondeu. Eu não sei porque essa conexão não acontece de uma maneira tão fluida, né? Mas é o caminho que os alunos vão seguir, né? A boa parte deles precisam de competências que são um valor em si mesmo, precisam saber matemática, precisam saber português, precisam saber, mas eles vão, a partir disso, para o mercado de trabalho. Não tem outro caminho, né? A gente, é assim que a gente combinou que o país funciona. Então, acho que essa conversa do sistema produtivo com o sistema educacional, ela seria interessante para todo mundo. Para o jovem que vai trabalhar, ele provavelmente vai ter uma vida menos difícil, vai encontrar coisas que ele já foi treinado para. O mercado de trabalho precisa de jovens bem qualificados, acho que é bom para todo mundo. Não sei por que não acontece, mas acho que ela deveria acontecer com mais intensidade. Muito bom. Um outro tema que você tem um capítulo dedicado no livro é a questão da desigualdade racial no contexto da pandemia. Você acredita que essa discussão vai se manter com o mesmo ímpeto após essa crise? Então, para além da questão do negacionismo frente ao fato de que o problema existe, a gente pode esperar um aprofundamento do debate sobre as políticas direcionadas a reduzir essa desigualdade. Eu acho que a desigualdade racial é uma realidade nossa desde sempre. A gente não resolveu, é estrutural. E a pandemia, só mais um episódio onde isso se apresenta, não seria diferente. Porque isso, mais uma vez, a gente olhando para algo que já deveria estar, a gente deveria ter começado a tentar resolver, não sei se resolver o termo para isso, a gente deveria ter tentado já de uma maneira muito mais enfática antes da pandemia, equacionar, mitigar o que isso causa para todos nós. A pandemia, ela de novo revela o que a gente já sabia. Eu acho que o que tem de novo, tem um... O Michael França, ele mostra no livro que ele... O número de vezes que as pessoas pesquisaram no Google o que é racismo, o que é racismo estrutural, ele aumentou muito fora do Brasil e no Brasil. Então, parece que o problema é o mesmo, as consequências deles são as mesmas. De novo, essa população é a população que mais sofre, sempre, mas parece que as pessoas estão mais interessadas no tema. E eu acho que o setor privado está respondendo de uma maneira interessante, não no tamanho que deveria, mas ele está respondendo em alguma medida. Tem vários exemplos por aí de empresas que estão tratando essa questão de alguma maneira. Não sei se é a melhor maneira, talvez tenha outras maneiras, mas acho que o debate de como o mercado de trabalho está tentando de uma maneira bastante importante. Agora, eu acho que as políticas públicas para mitigar as questões, os desafios da nossa desigualdade racial precisam estar melhor equacionadas, inclusive para ajudar o sistema produtivo a acertar mais, etc. Então, eu acho, sim, que esse debate está aumentando. Eu espero, na linha lá do aquele texto famoso, aquele discurso famoso do Martin Luther King, eu tenho um sonho, eu espero que a gente tenha dado um passo em direção a ele, mas é realmente uma questão estrutural que demanda uma intervenção de alguma medida, muito diferente do que a gente faz, apesar das reações terem maiores. Porque, assim, a gente passou por várias coisas que a gente precisa fazer, por exemplo, para dar uma chance para o jovem no mercado de trabalho, que é evitar essa defasagem dele em vários anos, desde a apobetização até o ensino médio, conectar ele mais para o mercado de trabalho, o ensino técnico e tal. Para além dessas questões, você vê algum caminho para a gente diminuir essa desigualdade racial já nos primeiros anos, já entre os jovens, para além dessas questões que a gente falou de educação? Hoje, quem não está, quem não se conectou e quem não está tendo aula são os negros e as pessoas em área rural. Então, assim, eu, e quem não aprende, quem tem defasagem, quem acaba ficando para trás, é essa população negra, de áreas rurais e vulnerável. Então, assim, eu acho que conectá-los no sistema começa ali, né? E é muito mais fácil você fazer ações afirmativas de mitigação mais para frente se eles conseguem se conectar de alguma maneira. Então, eu acho que ali é o ponto inicial. Quando chega no mercado de trabalho, aí a questão muda um pouco, porque, na verdade, hoje a gente tem que conectá-los, a escola tem que ser um lugar legal para eles, a escola tem que valorizar, valorizá-los, a escola tem que resolver os problemas de aprendizado que eles têm e isso já dá uma chance dele começar mais livre do que ele começa hoje, né? não que não existam barreiras de entrada no mercado de trabalho, porque elas existem e aí a gente precisa resolver as barreiras de entrada no mercado de trabalho. Mas se ele chega para o mercado com as barreiras de entrada e com os déficits é muito mais difícil. Então, eu acho que o primeiro passo, não o primeiro, a gente tem que atacar em todas as frentes, né? Mas, assim, no caso da educação são eles que estão de fora e a gente precisa trazer eles de volta. agora, né? Quando chega no mercado de trabalho a gente tem que trabalhar em cima das barreiras invisíveis que existem. Então, a gente tem que trabalhar para ter ambientes mais diversos, a gente tem que valorizar as habilidades e competências dessas, de todas as populações que são vulneráveis em minoritárias, etc. Isso envolve população negra, os problemas de gênero que existem no mercado de trabalho, existem várias barreiras invisíveis. Então, a gente tem que criar políticas de valorização da diversidade e das habilidades. Eu acho que uma das coisas que, quando eu penso no discurso lá, voltando para o Martin Luther King, eu tenho um sonho, eu acho que o sonho é a gente valorizar todas as pessoas com as habilidades que elas têm e que elas sejam devidamente valorizadas e não por uma questão de como elas nasceram, de onde isso mude. Não, a gente valorizar todo mundo igualmente. Eu acho que esse é o melhor caminho a se seguir. O primeiro passo é todo mundo ter acesso ao que precisa para estar devidamente preparado para o que vem pela frente e porque é um fim em si mesmo. Essas pessoas têm o direito de saber ler, escrever, fazer conta, se comunicar. Começa por aí para ela ter uma vida adequada, que ela tenha o direito. E aí, entrar com políticas de combate a barreiras invisíveis todas elas. Há com os negros e todas as outras, porque tem muitas. Como que a gente faz isso? Eu acho que, como sociedade, a gente tem que aprender a valorizar a humanidade, mas não a humanidade no que a humanidade é e não no que vem à nossa mente quando a gente fala humanidade. A humanidade é uma coisa muito diversa, muito bonita, muito interessante, que tem várias caras, várias facetas, várias características, todas elas são lindas e são muito interessantes. Então, acho que o começo é a gente dar para todo mundo que a gente combinou que todo mundo tem direito e a gente aprender, nem aprender, a gente começar finalmente a valorizar o que todo mundo tem a oferecer. Acho que esse é o melhor caminho, que seria um lugar para uma sociedade mais justa e melhor para todo mundo, sem barreiras invisíveis. sensacional. Laura, superobrigado por essa conversa aqui no Livres Entrevistas. E se quiser finalizar dizendo qual que é a grande lição que o Brasil precisa aprender com essa pandemia? Mano, eu acho que o que a gente precisa é aprender a aprender. eu acho que a gente tem uma federação 27, diversas localidades de muita diversidade, todo mundo tentando fazer alguma coisa melhor, tem gente tendo sucesso, tem gente que não tem. A gente precisa saber usar o conhecimento para ajudar a gente a ter política pública mais efetiva. Eu tenho muito conhecimento por aí. Tem o Estado pensando o quarto ano do ensino médio que talvez tenham boas ideias e isso poderia ser usado por outros lugares. está na hora da gente aprender ah, deu errado começou de novo, deu errado começou de novo. Não, vamos usar essas experiências trágicas que a gente viveu e de insucesso para aprender e fazer melhor. Então, acho que se a gente finalmente conseguisse aprender a partir das experiências que a gente já tem, do conhecimento que a gente já tem disponível, aí o sucesso vira uma questão de tempo. Está na hora da gente aprender a discutir, e debater e aprender e cometer novos erros e não os mesmos. Laura, Débora, super obrigado por essa conversa e se você gostou não se esqueça deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal ativa o sininho para não perder as notificações que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.